Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo vamos calcular uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 784? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 987-26-5376. Vamos lá. Temos aqui a raiz quadrada de 784. Qual é o seu valor? Vamos determinar agora. Para calcular uma raiz quadrada como esta aqui, a gente vai determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo, dê como resultado, imagina só, Isso mesmo, 784. Ah, professor, eu quero um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê 784, né? Exatamente. Professor, mas eu não sei que número é esse. O que eu faço? Você pode fazer testes, tentativas. É muito fácil. Por exemplo, você não sabe qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 784, mas eu tenho certeza que você sabe que 10 vezes 10 é quanto? Ah, professor, 10 vezes 10 é fácil, é 100. Exatamente. Isso significa que o número procurado aqui é maior ou menor do que 10? Professor, 10 vezes 10 é só 100, então o número é maior do que 10. Eu concordo com você. Vamos testar 20 vezes 20 para ver quanto que é. 20 vezes 20, você vai dizer que também é fácil, porque 2 vezes 2 é 4, aí é só colocar esses dois zerinhos, então 20 vezes 20 é 400. Opa, está chegando mais perto, porém 400 ainda é menor que 784, né? Então o número que a gente está procurando é maior ou menor que 20? Professor, vai ser um número maior que 20. Concordo com você. Será que é o número 30, hein? Vamos testar 30 vezes 30. Quanto que é? Já que 3 vezes 3 é 9, aí é só colocar esses dois zerinhos, então 30 vezes 30 é 900. Vixe, passou de 784. Então o número que a gente está procurando é maior que 20 e menor que 30. Que número será esse, hein? Veja mais o seguinte, como 784 está mais pertinho de 900 do que de 400, o número que a gente está procurando vai estar mais pertinho de 30 do que de 20, concorda? Então qual será o número que multiplicado por ele mesmo dá 784? É um número pertinho de 30, mas eu não sei que número é esse. Vamos descobrir. A gente pode testar, por exemplo, os números 25, 26, 27, 28, 29. A gente pode testar esses números. Agora eu vou observar o seguinte, como o número 784, ele termina em 4, eu vou observar qual desses números que multiplicado por ele mesmo deu um resultado que termina em 4. É fácil, veja só. 25, quando eu multiplico 5 vezes 5, dá 25, que termina em 5. Não serve, porque aqui termina em 4. 26, quando eu multiplico 6 vezes 6, dá 36, que termina em 6. Não serve, porque aqui termina em 4. 27, quando eu multiplico 7 vezes 7, dá 49, que termina em 9. Só que esse aqui termina em 4. Então 27 não serve. 28, quando eu multiplico 8 vezes 8, dá 64, que termina em 4. Ah, então esse serve. Vamos testar e vamos fazer a multiplicação para conferir. Vamos fazer 28 vezes 28. Será que dá 784, hein? Eu estou com um bom pressentimento, eu acho que dá. Vamos verificar mesmo assim, que é para a gente ter certeza, né? Vamos lá. Eu começo por aqui. 8 vezes 8 é 64. Eu deixo 4 do 64 aqui, trago 6 para cá. Agora eu faço assim, né? 8 vezes 2 é 16. 16 mais esse 6 aqui, dá quanto, hein? Dá 22. Aqui está. Pronto. Eu completo esse espaço vazio com o zero e agora eu vou começar com o 2. 2 vezes 8 é 16. Eu deixo 6 do 16 aqui, o 1 vem para cá. Agora eu faço assim, né? 2 vezes 2 é 4. 4 mais esse 1 aqui, dá 5. Então, escrevo 5 bem aqui. O que a gente faz agora é uma simples adição. Nessa coluna, 4 mais 0 é 4. Nessa coluna, 2 mais 6 é 8. E nessa coluna, 2 mais 5 é 7. Nossa, professor, que legal! 28 vezes 28 é mesmo 784. Ah, então a gente pode dizer que a raiz quadrada de 784 vale 28. Por quê? Porque 28 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 784. Se um quadrado tiver 784 centímetros quadrados de área, então a medida do lado desse quadrado é 28 centímetros. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho